A explicação para o movimento intenso e as filas nas bombas está bem ali, na placa de preços. O posto que fica no setor sudoeste em Goiânia começou a semana vendendo o litro do etanol a R$ 2,88. Uma alegria para o consumidor. Garantiu o tanque cheio, né? Com preço melhor. Compensa quando vê essas promoções? É uma diferença grande do último preço que o senhor viu? É, está com uma diferença de uns R$ 0,70. Aí compensa. Apesar que não rende muito mais, pelo menos diminui um pouco no bolso da gente. O valor mais baixo também é oferecido em outras redes de postos, mas vale a pena para o cliente que aderiu a convênios. Em grande parte dos postos, o preço continua na casa dos R$ 3,50. O SIM de posto diz que não há um motivo específico para a diferença de preços e que as promoções vêm sendo oferecidas desde a semana do carnaval em busca de aumento nas vendas. Cada um individualmente define, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua estratégia, ele define o preço a ser praticado. E isso tem acontecido constantemente, tanto é que os preços estão oscilando muito. O mercado dificilmente, agora eu prevejo até que o mercado dificilmente agora vai ter estabilidade de preços. A organização dos países exportadores de petróleo e a Rússia começaram a semana protagonizando uma guerra de preços pela disputa de mercado. E isso fez com que o valor do barril de petróleo chegasse a patamares só vistos na década de 90, em plena guerra do Golfo. De acordo com o SIM de posto, os reflexos dessa guerra de preços ainda não chegaram por aqui. Já chegou até a US$ 25 o preço do barril no mercado internacional. Preço que estava em torno de US$ 45, que já estava um pouco menor em função da epidemia da gripe. Independente dos motivos, o motorista quer mais é aproveitar para economizar. Colocar R$ 100 aí, né? Tem que aproveitar, né? É uma economia boa para a gente, que anda, roda muito aqui em Goiânia.